Por que existe tanta essa guerra de preço? Porque dia após dia, mais e mais instaladores entram no mercado da aclimatização. Não tem jeito. Não adianta você querer diferente. Dia após dia, mais e mais pessoas entram nesse segmento e buscam o mercado do ar-condicionado como uma fonte de renda. Então, todo dia entram os novos profissionais. Esses novos profissionais, eles não têm diferencial competitivo. Então, a única coisa que eles sabem se diferenciar é no preço. É cobrando barato. Mas, com o passar do tempo, você não pode mais fazer parte desse clã de pessoas que só sabem vender preço. Você precisa vender o diferencial. E pessoas pagam por diferencial. Pessoas pagam mesmo por diferencial. Basta você avaliar o seguinte. Na tua cidade, tem residência de alto padrão? Na tua cidade, tem concessionária que vende carros tops? Entende? Na tua cidade, tem shopping? No shopping, tem lojas mais chiques ou lojas mais simples? Então, ou seja, tem pessoas com grana na tua cidade. Esse talvez seja o perfil de cliente para você atender. Residências de alto padrão? Comércios? Entende? É que talvez você só esteja focado no perfil de cliente que só quer preço. E quando você vai conversar com o cliente, você não consegue mostrar para o teu cliente os teus diferenciais competitivos. E aí, a única coisa que você fala para o teu cliente é as tuas habilidades técnicas. E aí, o cliente olha para você, ele não tem conhecimento técnico e fala, ah, não tem diferença. Não tem a menor diferença. Tanto esse, quanto o pinturador é igual. Então, eu vou escolher o mais barato. Portanto, não seja refém do preço que o teu concorrente faz.